Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, nós estamos iniciando o nosso momento de culto, de adoração ao Senhor e é muito bom estarmos juntos novamente para esta hora em que nós queremos adorar ao Senhor e queremos bem dizer o nome do Senhor e aqui viemos com esse propósito no nosso coração o pastor quer agradecer as orações dos irmãos, o apoio, o carinho dos irmãos e hoje pela manhã nós tivemos um culto aqui muito inspirativo, muito concorrido também e nós nos alegramos por aquilo que o Senhor já tem feito em nosso bem e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer e eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando e que os irmãos estivessem se preparando para aquilo que ainda vamos realizar para a glória do Senhor pastor, nesta semana o pastor vai ter uma reunião com a diretoria estatutária da igreja na semana passada tive a oportunidade de conversar com os irmãos do Ministério de Evangelismo em lições, com os coordenadores, já falando sobre a campanha de lições mundiais que vai ser lançada no próximo domingo aqui na nossa igreja Consílio que esteve participando e representando a igreja no encontro de promotores no acupamento Batista em Rio Unido e nós vamos ter com certeza um tempo abençoador na nossa campanha mas antes desta campanha começar nós temos vários outros desafios que eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando por eles e trabalhando nesse sentido o primeiro deles diz respeito a programação que nós vamos ter no sábado próximo no dia 7 sobre o Dia Internacional da Mulher o Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 segundo o calendário da ONU, da Organização das Nações Unidas mas nós vamos comemorar aqui na nossa igreja no sábado próximo às 18 horas vai ser um programa abençoador as mulheres estão sendo convidadas para estar aqui e nós vamos ter um momento muito especial a caminéia vai ser a preletora e eu gostaria de incentivar a todos a estar aqui participando ainda que seja um programa que vai ser promovido pela NCA que é a Organização Mulher Cristã em Ação nós queremos estar todos aqui os maridos devem vir para prestigiar as suas esposas também devem estar aqui para prestigiar as suas filhas os homens todos devem vir para prestigiar as mulheres e eu gostaria de incentivar a todos então a estarem aqui o pastor vai vir também para participar desse programa e nós queremos, vamos começar às 18 horas já falei com a irmã Denise vamos começar na hora exatamente porque sábado é um dia que tem muita atividade e outros irmãos, outros irmãs tem outras atividades mas nós vamos ter um programa muito belo, muito bonito e muito concorrido aqui e nós convidamos várias igrejas mulheres que estão vindo para participar e é o que eu disse, e eu gostaria de incentivar você aqui porque normalmente eu tenho uma certa experiência nisso normalmente o programa de mulher no final tem coisa de comer então venha, porque vai ser muito bom você estar aqui conosco e prestigiando as mulheres nesse programa do Dia Internacional da Mulher uma outra palavra que eu gostaria de dar nessa parte do Produtório diz respeito a série de mensagens que o pastor vai começar hoje e eu vou pregar essas mensagens sempre aos domingos à noite e sempre às quartas-feiras e é uma série de mensagens com a temática experimenta uma nova vida e cada mensagem eu vou destacar um episódio bíblico e também missões práticas para a vida e eu gostaria que você convidasse as pessoas para estarem conosco nós ainda temos alguns desses convites aqui esse de mulher praticamente não tem quase nenhum mas eu gostaria que as mulheres que ainda não tenham esse convite ou não levaram a convidar suas colegas suas amigas, suas vizinhas, que fizessem as suas e esse daqui nós temos ainda alguns convites mas eu gostaria que você levasse e que você convidasse pessoas que trabalham com você que você conhece, seu vizinho lá na porta, lá no buscadinho do correio, no seu prédio convidando pessoas para estarem aqui leve também lá para o trabalho convidem para estarem aqui e nós vamos ter uma série de nove mensagens e cada dia o pastor vai falar sobre um sub tema diferente dentro dessa temática geral experimenta uma nova vida e eu gostaria que você viesse e que você estivesse conosco isso vai acontecer durante todo mês de março e nós vamos ter uma população muito intensa sempre os domingos a noite e também as quatro as-feiras uma outra palavra que eu gostaria de dar aos irmãos um outro destaque do nosso boletim diz respeito a nossa campanha de missões como eu já mencionei vamos ter o lançamento da campanha de missões do próximo domingo pela manhã e vamos ter em cada culto o que nós estamos denominando de momento missionário vai, serão cinco minutos na verdade nós vamos destacar várias partes do mundo os continentes e os desafios missionários e eu gostaria que os irmãos orassem por isso a domingo que vem pela manhã os traços da escola bíblica dominical vão receber os seus respectivos alvos e aí nós vamos trabalhar durante um mês a campanha vai ser apenas um mês nós vamos lançar no dia oito que é domingo que vem e vamos terminar no dia doze no domingo, dia doze, dia doze por quê? campanha tem que ter hora para começar e hora para terminar se ficar se sentindo a campanha ruim aí não tem sentido não, e até porque nós como igreja temos outras atividades outros programas que a gente tem responsabilidade então, nós vamos encerrar a campanha oficialmente no dia doze de abril vamos ter também nesse período a partir da próxima semana a cantina missionária as classes de escola bíblica dominical já foram escaladas e vão fazer o melhor do que o dia que puderem fazer e isso vai ajudar no fortalecimento e no levantamento do alvo também alguns irmãos estavam querendo a cantina de volta e nós vamos pelo menos ter uma experiência nesse período para ver o funcionamento mas eu não creio que vai funcionar muito bem porque os irmãos sabem fazer isso de uma forma maravilhosa uma outra palavra que eu gostaria de dar aos irmãos diz respeito àqueles que tomaram a decisão ao lado de Cristo estão tomando a decisão ao lado de Cristo que ainda não foram batizados devem estar participando das classes da classe de preparação para batismo aos domingos às 8h30 da manhã no horário da escola bíblica dominical a irmã Ana Lúcia tem administrado nessa classe e nós esperamos então que logo tenhamos um grupo significativo de pessoas para serem batizadas e aí você deve participar a magneia que você fez se você aceitou a Cristo como salvador para se tornar membro da igreja é pertencer a essa classe aos domingos às 8h30 da manhã porque aí você vai ser orientado e você vai logo poder ser batizado e também eu quero dizer nós temos recebido irmãos que tem que tirar o cara para a nossa igreja alguns irmãos já fizeram isso o pastor queria se colocar à disposição irmãos também que são vinte e outras igrejas se esse é o seu caso se Deus está falando ao seu coração nesse sentido então a porta você deve falar compartilhada com o pastor e aí você vai ter esse cartão o cartão que nós já usamos e aí eu vou pedir para vocês colocar aqui os seus dados para que eu possa fazer um contato preliminar com você e logo depois que eu tenho aqui os seus dados eu vou mandar pelo correio uma carta pelo correio para você e vou adiantar um dia para conversar com você e para te dar orientações sobre o procedimento para você oficialmente se tornar membro da nossa igreja então são essas algumas normas que eu gostaria de destacar nós queremos abraçar a outros aqui do nosso curitinho nós queremos abraçar a cada irmão a cada pessoa que aqui está outros que ainda vão vir para participar desse momento de culto e nós nos alegramos com a presença de cada irmão de cada um que aqui veio para adorar ao Senhor hoje até o irmão Josias veio estar aqui conosco nós nos alegramos Josias porque você está aqui que Deus te abençoe temos orado para você e a sua recuperação e nós sabemos que Deus vai continuar te abençando e vai continuar te ajudando nesse momento nós nos alegramos então com a presença de cada irmão cada amigo cada pessoa que está conosco e nós vamos nos colocar no pé nesse momento e vamos nos cumprimentar cumprimente a pessoa que está próxima do museu seu lado direito seu lado esquerdo se você pode ficar até você aqui se não pode permanecer lá mas esse é o momento que a gente pode até sair do nosso lugar para nos cumprimentarmos e para manifestarmos a nossa alegria em estarmos juntos aqui para adorar o Senhor que Deus te abençoe a sua vida e que Deus te esteja falando em seu coração é muito bom ter todos aqui participando nesse momento de adoração de louvor de celebração com o Senhor nós nos alegramos com a presença de cada irmão de cada amigo de cada amigo que viveu na casa do Senhor o Senhor esteja com você que o Senhor abençoe a sua vida sua casa sua família e que você possa experimentar a bênção do Senhor e para nós claramente tudo que ao Senhor vamos prestar nessa hora vamos nos assentar vamos ir ligar o nosso telefone celular vamos nos ligar somente em Deus e vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui hoje por termos vindo aqui vamos nos preparar nesse momento de culto vamos nos colocar diante de Deus hoje quando também vamos ter o privilégio de participar do memorial do Senhor nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas em nosso meio e que ao sairmos daqui hoje amados saímos na certeza que tivemos um conto com o Senhor o Senhor para o nosso coração e abençoados por Ele e aí nós vamos voltar para a nossa casa para os nossos ocupados nesta semana com tudo aquilo que queremos fazer enquanto nós tivermos ouvido o prelúdio nós vamos orar e ora pessoalmente ao Senhor o íntimo do seu coração preparando-se para esse culto que é o Senhor iniciando de agora